Eu queria outra despec nessa partida. Eu queria outra despec nessa parte. Tô parado, tô cansado de ficar andando. Se vocês quiserem me matar, eu já ia em mim. Vou matar ninguém, tá aqui parado. Se vocês quiserem me achar de novo, vai pegar eu por costa, que eu nem vou andar. Ah não, agora eu vou andar. Quer saber também. Ai ai. Ah não, agora eu vou andar. Não, agora eu vou andar. Vou matar a Senha aqui. Pera aí, eu vou pegar minhas torradas ali. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí.